Fizinho de tarde aqui na fazenda Tranquilidade, rapaz Não tem coisa melhor que isso Esperando a chuvinha, esperando o inverno Ô meu Deus Tudo seco E eu doidinho pra ver uma chuvinha aqui Mas eu vejo Deus é grande Vai vim logo Vai vim logo, vai vim logo, vai vim logo Vai vim logo uma chuvinha, se Deus quiser Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso É galera, vamos cuidar que tá chegando a hora Da festa dia 6 de dezembro Pala Silviana, dois anos Calcinha preta, vai ser show É estouro, se liga aí galera Bora galera, sábado é que chelou Na vaquejada do Parque Lácio Maneto Aí no Icó Todo mundo convidado Vai ser show Show de bola Galera, sexta-feira é Catolé do Rocha E domingo é Moraújo Aqui no Ceará, hein Todo mundo convidado, vai ser estouro Agenda do Viana da semana aí, se liga Deixa eu passar a agenda aqui Sexta-feira é Catolé do Rocha É sábado, que chelou Icó E domingo Moraújo No Ceará Então, todo mundo ligado aí na agenda do Viana Essa é a minha agenda da semana, tá bom? Cuida galera, vai ser show Bora galera, ainda pegada aqui Pegada aqui Pegada aqui Fazendo um açudezinho aí Olha aí negador Queijo vim com rapadura Uma hora dessas Luz do carro Pegada aqui ainda no açude Queijo vim com rapadura Águazinha Olha aí Pegada aqui Marroneiro Bora patrão Barreirinho aqui pra ter a pente Barreirinho, né Esperando o inverno Esperando chuva Chuva, chuva Muita Tá, tá perto Se Deus quiser Dezembro vai começar a chover Olha aí galera Pegada O ventinho do aracati Começou a chegar O ventinho do aracati Ô ventinho bom E aí Leandro Tá passeando Vaquero Vixe marinho Vai que ele passou aqui Igual uma bala Vai cair Vem meu cheiro da panela De pressão Galinhazinha caipira Tá cozinhando aqui Menino Olha o cheiro Olha o cheiro bom Olha o cheiro gostoso Fazer inveja aqui A negada Mostrar uma galinhazinha caipira Aqui ó Com pirão Arroz Fazer inveja Fazer inveja Fazer inveja É bom Que é pra bode Né Ovelha passar Nas divisas das terras Rapaz Nasceu um aí Vê batom Olha o vento ali Bonito Nasceu um branquinho Na frente Aqui já era Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que coisa Que coisa Olha o galahado 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 Bora galera Na rapadura Deine Assim Sim Olha o galahado E aí Olha o galahado